Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha e solta a voz comigo E mais o jogo virou, tô revertendo essa situação O que mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite o limpa vai chegar e vai voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar